Fala aí galera, Isaac Kiyo e eu vou estar reagindo mais um vídeo de Rect, no vídeo eu vou estar reagindo na sequência a outra música do álbum do Borges O Tempo É Rápido Demais, Fit, o cabelinho, esse cabelinho, a produção é o FP e o Jazz Aquelas coisas, deixa um like, compartilha, comenta tudo aí na moral, se inscreve, vamos lá ver esse vídeo Borges, primeira música é muito barba, com BK, agora vamos pra essa O Tempo É Rápido Demais, 3, só um minuto Minuto não, alguns segundos, eu acho Vamos lá, 3, 2, 1, foi Vem Sai, não, não, não é muito bravo Uau, o Tovo grava na família, parece Ei, boys, ok Isso é verdade? O Isso é verdade? Sim Nossa, mas Boa, bebês sim sim mano está batendo cara 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 sim o cabelo sim temos claro seu Sim Essa música A música está batendo O clipe está bem É difícil contra uma de ferro Quero, mas quero muito Mas ando meio confuso Deixa rolar então vamos com calma Sem medo que talvez o destino Já entrevou nosso lugar Se for apenas só isso Não, música bonita Valeu a pena aproveitar É, ele fica mudando Ela não é de só lembrar Acabando comigo Muito mais que amigos Eu corro atrás de ti Seu detalhe e sorrisos Acabando comigo Eu tento te esquecer Mas minha mente não diz Era logo de songzinha Ficou um track batendo E aí E aí Olha Caralho, Bode tá Chegou, chegou a chegar E tem quem readia mais música Não sei, vamos ver aí Mas sei que eu vou ouvir as outras músicas desse álbum Mas foi isso, aquelas coisas pra ajudar No Vemsberg mais React Boa risada, o tempo é rápido demais Música mais melódica Mais love song, tá ligado? Romanticazinha Mas ficou muito brava, trapzão, batida Aquelas coisas Então deixa um like, tudo é pra ajudar Que eu falei antes, e no Vemsberg mais React Valeu, falou, tchau